A Tríplice União Religiosa Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16 e 13 e 14 Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorcerá por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa Tríplice Aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante republicano, e adotarem medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás adia enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo, estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, e, sob a influência desta Tríplice União, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Católicos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade, destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo, e o começo do milênio a tanto esperado. Quando nossa nação os Estados Unidos renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Isso não será outra coisa senão dar vida à tirania que há muito a guarda ansiosa a sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. O que é o selo de Deus? Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados, logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. De todos os dez preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, criador dos céus e da terra. A observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Hende, o sábado do sétimo dia, é a prova de nossa lealdade a Deus. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus, para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara, também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santificá. Ezequiel 22 Semelhança com Cristo no caráter O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Os que hão de receber o selo do Deus vivo, e ser protegidos, no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. O amor exprime-se na obediência, e o amor perfeito lança fora o temor. Os que amam a Deus têm o seu selo na testa, e praticam as obras de Deus. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Quando o selo de Deus é recusado, se a iluminação da verdade vos foi apresentada, revelando o sábado do quarto mandamento, e mostrando que não há na palavra de Deus fundamento para a observância do domingo, e não obstante vos apegais ao falso dia de repouso, recusando santificar o sábado a que Deus chama meu santo dia, Isa. 58, 13, Recebeis o sinal da besta. Quando ocorre isso? Ao obedecerdes ao decreto que vos ordena deixar de trabalhar no domingo e adorar a Deus, conquanto saibais que não existe na Bíblia uma única palavra que mostre não passar o domingo de um dia comum de trabalho, conscientes em receber o sinal da besta, e rejeitais o selo de Deus. Como o resultado do menosprezo da luz, Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre ele e eles, como uma prova da fidelidade deles. Os que, na grande crise que está perante nós, depois de receberem iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima da de Deus, receberão o sinal da besta. Antes de mais nada, um pequeno estudo aqui sobre selos na Bíblia. Eu não vou ler esses textos agora, nesse momento, até porque eu creio que você entende, já leu, já estudou esse tema aqui. Apocalipse 13, 16, 17, menciona ali a marca de um poder perseguidor que será imposta sobre a mão e sobre a testa daqueles que adorarem esse poder, a chamada besta, né, no Apocalipse. Daniel e Apocalipse tem que ser estudados de modo paralelo, porque um lança a luz sobre outro, especialmente Daniel ilumina Apocalipse, né. Então, aqui fala de uma marca de uma besta, que lá em Daniel se explica ser um poder, os animais, as bestas, né. E Ezequiel 20, verso 20, fala de um sinal, uma marca também, que caracteriza, na verdade, o povo de Deus, porque essa marca de Ezequiel fala do Criador do Universo. E o seu do Apocalipse fala de um poder que antagoniza o Criador, que rivaliza com o Criador. Então, veja ali, ó. Gênesis 2, 2 e 3, faz a primeira menção ao Santo Sábado na Bíblia, dizendo que Deus criou o mundo em seis dias, literais de 24 horas, tendo descansado no sétimo dia, estabelecendo, então, esse dia como um memorial, uma placa comemorativa da criação. Então, toda vez que uma pessoa decide guardar o sábado semanal, ela está toda semana, a cada sete dias, dizendo para todo mundo e para o universo, eu creio no Deus Criador de Adão e Eva, no Deus Criador da vida, no Deus Criador do Universo, que fez os céus até arrumarem as fontes das águas, como está escrito no mandamento, no quarto mandamento de Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11. Então, guardar o sábado não é apenas ter um dia para descansar, é muito mais do que isso. Guardar o sábado, repito, é declarar para todo mundo que você crê num Deus. Mas qual Deus? Zeus? Thor? Hermes? Hércules? Não, nem é Deus. Hércules. Nesses deuses aí, né? Não. Eu creio num Deus específico, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu creio no Deus da Bíblia, isso diz o sábado. Então fica assim, né, que o mandamento, o quarto mandamento, ele reforça o conceito de memorial, porque ele está ali redigido da forma como os selos antigos eram feitos, né? Ele tem o nome da autoridade, ele tem a sua jurisdição, né? Ele tem a descrição daquele que sela um documento, criador dos céus da terra, criador do universo. Bem, o domingo, para nós, acaba sendo um símbolo de autoridade humana, por quê? Agora pensa comigo, tá? Algumas pessoas dizem que a marca da besta poderia ser um chip, né? Estão implantando chips por aí, né, na mão das pessoas, na testa não vi ainda, ficaria meio feio, né? Mas na mão alguns já estão implantando. Veja só, se o sábado é o selo de Deus, aquilo que é anti-sábado tem que ser parecido com o sábado, mas diferente dele. Como assim? Veja só, anticristo. O que é um anticristo? É um ser, um poder, que quer se assemelhar a Cristo, ter suas prerrogativas, mas ele se opõe a Cristo. Vamos pensar em outra coisa para ilustrar. Pensa no antídoto. Você leva uma picada de uma cobra, você tem que tomar um antídoto. O antídoto é uma substância parecida com o veneno, mas ele neutraliza o veneno. Pensa na antítese. A antítese é uma ideia que se assemelha à tese, mas nega a tese. Você entendeu já o que quer dizer o anti aí, né? Então o anticristo não pode ser uma pedra, não pode ser uma nuvem, não pode ser um ar-condicionado. O anticristo tem que ser uma pessoa intrometida em temas religiosos. Por quê? Porque ele se opõe a Cristo. Cristo é um ser religioso, é o Criador. O anticristo, ele quer ser como o Criador, mas não é. E ele é um ser ligado à religião. Ok até aqui? Então se o sábado é a marca de Deus na Bíblia, e há outros textos que permitem essa nossa interpretação, o que que só pode ser o ante-selo de Deus? Pode ser uma pedra, pode ser uma cadeira, pode ser um chip, pode ser um código de barras. Não, porque o sábado é um dia. Então o ante-sábado ou o ante-selo só pode ser um dia também. E qual é o único dia da semana que aponta para uma autoridade humana que teve a audácia de mudar, de tentar mudar o dia que Deus estabeleceu? Qual o dia? É o domingo. Então por isso entendemos que a marca apresentada no Apocalipse só pode ser realmente esse dia. Até porque em Daniel 7, 25 é dito que esse poder, que em Apocalipse é a besta, em que Daniel é o chifre pequeno, que depois se torna poderoso, né? Ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Mudou a lei ou mudou? Sim. E os tempos? Também. Porque o único mandamento que aponta para tempo é o sábado. E esse poder fez essa mudança. Resumindo, sábado, selo de autoridade do Criador. Domingo, selo de autoridade da criatura. Então quando você olhar para o Apocalipse 13 e você vê lá o número da besta é 666. É uma repetição para ênfase de um número que é menor do que o 7. 7 é o número que caracteriza Deus, que aponta para Deus. É o número da perfeição. 6, como ele é menor que 7, é o número da imperfeição. É o número da besta. Então 3 enfatiza ali esse número, essa identificação. Eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês. Prometem que vão fazer? Prometem? Levantem a mão. Eu não tenho tempo aqui de dar um estudo bíblico sobre o sábado. Mas eu gravei um vídeo antes de vir para cá. Tá? Para vocês. Então vai no meu canal no YouTube. Youtube.com Procura Michelson Borges. E você procura lá dentro do meu canal o estudo bíblico, a verdade sobre o sábado. Está em vídeo, está bem fácil para vocês. Você senta lá calminho na sua casa, onde você quiser, no seu computador, no seu celular. E assista esse estudo. Porque eu não vou poder aqui explicar em detalhes esse assunto que é tão importante sobre a verdade do sábado. Combinado? Ok? Tarefa de casa. Vai ter duas só hoje. Essa é a primeira. Muito bem. Eu falei há pouco que eu hoje vejo alguns cenários possíveis para a assinatura do decreto dominical. O famoso decreto dominical. Um deles é um sobre o qual eu tenho falado há algum tempo já. Que é a questão do aquecimento global. Da bandeira ecológica. Que alguns estudiosos já chamam de, entre nós, de ecumenismo. Por quê? Porque ecumenismo já é bem conhecido de todos nós. Já estudamos isso há um bom tempo, não é? Está aqui o irmão Carmo, que estuda esse assunto já há um bom tempo também, não é? E segundo estudos dele, pesquisas dele, o ecumenismo começa com uma iniciativa até protestante, não católica, não é? E isso é interessante analisar, porque 100 anos antes, uma autora chamada Ellen White já havia dito que os primeiros a darem as mãos, estenderem as mãos para o poder romano, seriam os protestantes. E isso já foi feito. E está se intensificando agora, não é? Então, veja só. Por meio desse tal de ecumenismo, que na verdade é um ecumenismo ampliado, porque ele envolve aspectos ecológicos, está sendo possível uma união sem precedentes na história. E o que isso tem a ver com o decreto dominical? Calma, já vou chegar lá. E começo por aqui, ó. Lá na Europa existe um movimento forte chamado European Sunday Alliance. É um movimento laico, não é religioso. O próprio parlamento europeu já aceita as diretrizes que eles propõem, que na verdade não são outras, senão adotar o domingo como um dia para combater o consumismo, um dia para a terra ter um tempo de descanso, para as famílias também teriam tempo, pais com os filhos. E vai me dizer uma coisa, não é bom isso aí? É ou não é? É bom. Lógico que é bom. Ou você acha que ia ser uma ideia que ninguém apoiaria? É algo simpático, é algo interessante. E repito, é um movimento laico, não é um movimento religioso. Ele só dá força ao movimento religioso. Por exemplo, o jornal The Guardian, que é o mais importante lá da Inglaterra, ele apoia um movimento chamado Slow Sunday, que é justamente essa ideia de uma solução simples para combater o aquecimento global. Qual é a proposta desse jornal, dessa campanha? De novo, repito, é reservar o domingo para você não ficar dirigindo carros, para não ficar viajando, para não ir para o shopping fazer compras. Deixa o domingo para você deixar o carro na garagem e ficar com a sua família. E se quiser, vai à igreja, faça o que você quiser, mas assim, um dia mais tranquilo, um dia sem consumo de combustíveis fósseis, para evitar piorar a situação do aquecimento global. A Berlim já fez uma experiência dessa, de domingo sem carro. E a França, recentemente, fez isso também. E todo mundo apoia numa boa, porque é uma boa ideia, né? É ecológica, simpática, politicamente correta. Em 2011, a campanha da fraternidade da Igreja Católica teve justamente como tema isso aí, né? O meio ambiente. Fraternidade e vida no planeta. Eu estava de férias lá em Criciúma, e eu recebi de um amigo esse folheto aqui da paróquia Santa Bárbara, lá da minha cidade, falando sobre a campanha. E dentro, quando eu fui ler, eu encontrei um texto interessante, que revelava o propósito dessa campanha. Olha só, vou destacar para vocês aqui. Um dos gestos concretos dessa campanha, da fraternidade, é reconquistar o domingo como o dia do Senhor. dia de descanso e encontro da família, dia de oração e comunidade, dia de bênção e santificação de toda a criação. Aí eles citam um verso bíblico, só que devidamente editado, porque falta alguma coisa ali. Olha só. Depois de tudo feito, Deus viu que era muito bom e descansou, abençoando a obra que tinha feito. Faltou uma palavra ali. Descansou no sábado. Então, só para deixar claro que, na verdade, não é nenhuma viagem aqui minha, porque o folheto diz que um dos gestos da campanha era justamente reconquistar o domingo como o dia sagrado. Para o povo, de modo geral, a ideia é o domingo da família, o domingo da ecologia, mas, no fundo, a proposta é reconquistar o domingo como o dia do Senhor. Recentemente, este ano, você acompanha isso aí, o Papa Francisco lançou uma nova encíclica, um documento papal, com o título Laudato Si, louvado seja. E nessa encíclica, entre outros assuntos, ele volta a falar do domingo, comparando ao sábado. E você sabe que é a primeira encíclica na história que foi destinada não apenas aos católicos, mas a todo mundo. E os governantes do mundo a têm como uma espécie de documento ecológico. É muito forte isso aí. No capítulo 6, o Papa Francisco escreveu o seguinte, a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Esse dia, a semelhança do sábado judaico não é judaico. O sábado foi dado para Adão e Eva, e Adão e Eva não eram judeus, eram seres humanos. Em Isaías 56, Deus diz assim, todos aqueles que santificarem o sábado, inclusive estrangeiros, ele convida os povos a guardar o sábado. Isso aqui é meio estranho, né? O sábado não é judaico, os judeus tiveram o privilégio de guardar o sábado. Mas o sábado é para a humanidade. Mas, enfim, deixa eu falar isso aqui. Ele diz que é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano, com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor. É um dia para curar relacionamentos. Na verdade, o sábado é o dia para isso. Por quê? Por exemplo, vai que eu briguei lá com a minha esposa um pouquinho, né? Discutir na semana e tal, a gente fica meio assim. Aí chega a sexta-feira, vai dizer que não é assim, né? Chega na sexta-feira, você vai fazer o pôr do sol. E no pôr do sol a gente tem que abraçar as pessoas, tem que dizer feliz sábado, né? Ele cura relacionamentos. Como é que você vai entrar no sábado de briguinha? Não dá. Aí você dá aquele abraço à esposa e, querida, me perdoa, né? Vamos ficar bem, vamos guardar o sábado em paz, vai dar aquele beijo, está tudo resolvido. O sábado é uma bênção para a família. É o dia que você pode ficar em casa com seus filhos, ou então na igreja com seus filhos, ou na natureza com seus filhos, né? Essa é a proposta. O dia já existe há seis mil anos. Mas aqui na encíclica ele tenta colocar o domingo como o dia da restauração de relacionamentos. A ideia é boa, mas o dia não é esse. Domingo é dia de trabalho, é o primeiro dia da semana. É a primeira-feira, depois é a segunda-feira, terceira-feira, e assim vai, né? Lá no Twitter, sim, porque o Papa Francisco é altamente... Não sei se ele ou a sua equipe, né? Mas ele é bem midiático, né? Ele tem Facebook do Vaticano, tem o Twitter dele com milhões de seguidores, e no Twitter ele escreveu isso aqui. O domingo é o dia do Senhor. Encontremos tempo para estar com ele. A segunda frase é correta. A primeira não, infelizmente. Eu tenho que discordar dele. O sábado é um dia para nós encontrarmos tempo para estar com um tempo de qualidade com o Senhor. Milhões de pessoas, no dia que eu fotografei isso aqui, tinha mais de 1.500 curtidas. E 890 retweets, né? Hoje deve ter milhões, né? Disso aí, enfim. Cenário 2. Além da ecologia, que possibilita realmente a assinatura de um decreto, uma lei, para que o domingo seja tido como um dia para preservar a natureza, há também a bandeira da família, que é muito importante, admitamos, né? Proteção à família. Então você vê aqui, já em 2013, se eu não me engano, o Papa já falava sobre isso aqui, ó. Sobre a questão do lazer. E ele disse assim, ó. Mais e mais pessoas trabalham aos domingos como consequência da competitividade imposta pela sociedade de consumo. Correto ou não está correto? Corretíssimo. Temos que combater o consumismo mesmo. O trabalho exagerado para ter status, não para manter a família. Dois, três empregos para quê? Para ter dois carros. Não está legal isso aí. E a denúncia é boa, mas ele tem um objetivo. Além disso, não é uma denúncia pela simples denúncia. Papa Francisco defende fim do trabalho aos domingos. E aqui diz, medida benéfica para todos, fiéis ou não, argumento pontífice. É ou não é? Benéfica. Para ateus, para católicos, para adventistas, para budistas. Mais tempo para a família. E quem apoia o Papa? Os sindicatos, os supermercados. Olha isso aqui, por exemplo, uma rede de supermercado lá do Rio de Janeiro. Não abre mais as portas aos domingos, e não é a única. Mas aqui eu achei legal porque num panfleto eles explicam o motivo por que não abre mais as portas. E dizem assim, ó. Temos certeza de que investir no capital humano e na família beneficia não só nossos parceiros, funcionários, mas também a natureza e nossos clientes. Por tudo isso que nós, da Rede Avistão, tomamos a decisão de não funcionar aos domingos. por entendermos que, olha ali, este é o dia do encontro familiar, da religião, dia do Senhor, do lazer e merecido descanso de nossos funcionários. Parabéns para eles, né? Mas por que eu estou mostrando isso? Para mostrar que a ideia está pegando, né? Que a ideia é simpática, que não vai haver rejeição, né? E se houver vai ser muito pequeno. Aqui, ó. Sindicato dos Empregados e Postos de Caldas. Comerciário também é filho de Deus. Diga não ao trabalho aos domingos. Tá certo, né? A própria CUT, no seu site, traz aqui um artigo defendendo os direitos humanos e dizendo que também faz parte disso dar o domingo para os funcionários, para os trabalhadores. Veja que é uma ideia simpática. Bom, agora vamos falar de coisas bem atuais. Isso que eu falei aqui, na verdade, até agora, é um supra-sumo de palestras que eu já apresentei, inclusive aqui em Brasília, acho que esse ano mesmo, né? Não foi em Itaguatinga? Asa Norte, né? Lá eu expandi um pouco o tema do fundamentalismo, aqui eu fiz uma condensação para agora centrar fogo no que realmente aconteceu há poucos dias no passado. Duas semanas? Mas, o Papa... Lembra daquela música lá do... O Papa é Pop, né? Era o Engenheiros do Havaí, né? Que cantava essa música aí. Muito bem. Na verdade, o Papa hoje é mais do que Pop. Ele se referia ao João Paulo II, mas o Francisco já deixou o João Paulo II lá atrás, em termos de popularidade. É algo realmente impressionante. Veja só. Desde que ele foi eleito Papa, ele já visitou em 18 meses 14 países. O homem é realmente muito saudável, muito ativo, né? Brasil, Jerusalém, Coreia do Sul, Albânia, Sri Lanka, Turquia, França, Filipinas, Bósnia e Exergovina, Equador, Bolívia, Paraguai, Cuba e agora, recentemente, a viagem mais significativa de todas que ele fez, né? Aos Estados Unidos. Por que significativa? Olha, em primeiro lugar, dia 22 de setembro, ele foi recebido no aeroporto pela família presidencial norte-americana. Uma honraria concedida a pouquíssimos chefes de Estado. Não me recordo nenhum presidente, rei, que tenha tido esse tipo de recepção assim, tão distintiva. Com tapete vermelho, na porta do avião, recebido por Obama, sua esposa, filhas, e eu acho que até a sogra estava lá. Pela foto que eu vi, eu acho que ela estava lá também, né? Realmente é algo impressionante. E aí, no dia seguinte, diante da Casa Branca, a convite de Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, o Papa faz um discurso. Todos os discursos dele, que foram três lá nos Estados Unidos, três oficiais, foram assim bem amenos, mas no sentido de cativar, sem ideias que causassem oposição, muito forte. Mas aqui, nas entrelinhas, quando você, e eu li todos os discursos dele, que foram publicados na internet, nas entrelinhas, você capta algumas coisas interessantes. Por exemplo, na Casa Branca, ele diz, primeira vez que um Papa discursa ali, em frente à Casa Branca, e ele disse, a mudança climática é um problema que não podemos deixar para as gerações futuras. O Papa tem pressa. Você percebe isso nas palavras dele? Estamos em um momento crítico, estamos a tempo de fazer a mudança de que necessitamos, de criar um mundo sustentável. Deixa eu dizer só uma coisinha para vocês. Eu não sou um negacionista do aquecimento global. Eu entendo o que está havendo, alguma coisa estranha com o planeta. Mas eu questiono as causas e não sou o único. Há cientistas também que duvidam de que o ser humano seja o maior culpado desse efeito, desse fenômeno. O que eu sei é que no grande conflito Ellen White fala que Satanás estudou os laboratórios da natureza e ele emprega todo o seu poder quanto Deus permita para manipular os elementos. Já leram esse texto da Ellen White? Então eu creio que haja sim, mas eu creio que a culpa não seja necessariamente totalmente humana. Há um dedo do inimigo aí na medida que Deus retira seu espírito da terra e não do seu povo o inimigo passa a ter mais espaço para atuar com seu poder destruidor. Mas há pessoas que não apenas religiosos, políticos também, que estão instrumentalizando o aquecimento global para levar avante interesses mais particulares. Mas como eu disse, a bandeira é simpática, então a ideia pega. Olha só, pouco tempo antes de ir para os Estados Unidos ele já tinha falado sobre isso, né? O Papa Francisco propõe que seja criado um governo mundial para gerir assuntos como esse de crise. Porque segundo ele os governos que já existem, governos nacionais não estão dando conta do recado. Isso aqui é muito interessante, né? Um governo centralizado para que possa resolver os assuntos do mundo porque o mundo está se acabando. Guardem essas palavras dele, né? No dia 24, pela primeira vez na história, um Papa discursa no Congresso norte-americano com a casa lotada. Uma foto muito icônica, muito significativa aqui, né? e lá no Congresso entre outras coisas bem simpáticas ele fala uma que é um tanto delicada. Papa em discurso ao Congresso dos Estados Unidos pede vigilância contra os fundamentalistas. Vigilância isso é apocalíptico, bem apocalíptico contra fundamentalistas. E o que a gente tem a ver com isso? Calma, você já vai entender. se é que você já não sabe. Naturalmente que na cabeça do mundo vem a ideia de terroristas islâmicos, Estado Islâmico, não é? Mas a coisa é um pouco mais ampla do que isso aí, tá? Aplaudido 36 vezes em pé. Quem assistiu, eu assisti isso aí ao vivo e você vai contando. 36 vezes, né? Várias vezes foi interrompido em seu discurso ali. o presidente da Câmara John Banner chorou durante o discurso. Ficou emocionado. Toda a terra se maravilhou. Já li isso em algum lugar. Muito bem. Logo após o discurso ele vai até o parapeito ali, a varanda do Capitólio como se fosse a janela de sua casa no Vaticano e faz uma oração God bless né? América. Deus abençoe a América. Primeira vez em que um Papa abençoa a nação protestante dos Estados Unidos. Diante de uma multidão muito maior do que a que está lá fora e aqui dentro, com certeza, né? E estava ali então uma cena também realmente muito significativa. Dia 26 de setembro o Papa vai à ONU e discursa para líderes de 193 países reunidos numa casa nunca tão lotada como nessa ocasião. Outra cena tremenda, né? Lá está ele e ele fala nesse discurso aí sobre a necessidade de se deixar de lado ideologias e procurar o bem comum. Isso é interessante. Vamos deixar de lado ideologias, ideias particulares e vamos buscar aquilo que é comum a todos. Claro que parece realmente algo bom, bonito e interessante mas isso é delicado também porque as pessoas têm suas liberdades de pensar diferente de ter ideias diferentes mas agora a ideia é unir todo mundo o mesmo pensamento porque o risco de nós nos extinguirmos é muito grande. Aplaudido também lá na ONU. 27 de setembro de 2015 tudo em sequência o Papa profere um discurso em frente ao Independence Mall na Filadélfia sabe o que esse prédio aqui tem significativo? Em 1787 foi assinada ali a Constituição dos Estados Unidos é uma casa de leis e diante daquela casa de leis na frente da qual foi assinada uma Constituição que fala de liberdades ele diz o seguinte não há futuro sem leis a favor das famílias nada é por acaso sempre há uma uma intencionalidade e nós sabemos o que que significa quando o Papa diz que é preciso criar leis pra salvar as famílias falamos agora há pouco qual é uma das propostas do Vaticano pra que a família seja preservada fazer o que? ter um dia pra família e ele vai ali em frente ao Independence Mall e diz nós temos que ter leis em favor da família senão não vai haver futuro pra humanidade então veja só que interessante essa pré-conclusão seria difícil os Estados Unidos aprovarem uma lei que garantisse o descanso dominical hoje seria difícil? o recado já foi dado pro Francisco e mais se levarmos em conta que 31% dos congressistas norte-americanos são católicos em comparação com 22% da população do país veja só 22% do povo americano é católico mas no congresso a proporção é maior 30% são católicos quase um terço e mais na suprema corte 6 dos 9 juízes são católicos e são eles que mandam na verdade é a suprema corte que manda mais até do que os congressistas muitas vezes e lá 6 dos 9 são católicos parece então que não seria muito difícil realmente neste momento da história a aprovação de uma lei que aparentemente seria coercitiva mas que não vai ser vista assim pelas pessoas de lá nós temos um exemplo que ocorreu também este ano um ensaio do que pode acontecer lembra? dia 26 de junho de 2015 um evento um momento histórico a suprema corte norte-americana com diferença de apenas um voto ou seja um juiz só decidiu a história eles aprovaram o casamento de pessoas do mesmo sexo outros países já tinham feito isso mas quando acontece lá a coisa é forte uma nação protestante uma nação que foi fundada sobre princípios bíblicos agora praticamente dá as costas e veja nós adventistas não somos contra os gays é bom que se diga isso nós adventistas não somos nem contra a união civil estável porque cada um faz o que quer da sua vida as pessoas tem liberdade de fazer o que quiser agora eu sou contra não sei você se apropriar de uma palavra que é bíblica e que se refere a uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher para dizer que outras relações também são casamento aliás essa porta foi aberta e agora está difícil de fechar por exemplo no Brasil uma menina estava brigando na justiça o pai dela também esperando fazer 18 anos para casar com o pai viram isso na mídia mas quem é que vai dizer que está errado isso agora isso não é casamento e o que é casamento agora teve um caso cômico de um camarada aí não sei não se não foi aqui em Brasília que queria casar com a sua jumenta viram essa não sei se foi aqui me perdoem mas faz tempo que eu li esse negócio e ele mandou uma carta para o ministro da justiça dizendo assim eu quero casar com ela porque eu amo minha jumenta e se você não me permitir eu vou te acusar de jumentofobia eu sei que parece piada mas isso estava ali nos jornais real repito quando a porta é aberta qualquer tipo de coisa pode entrar agora sabe por quê porque como é que você preserva o casamento sendo criacionista por quê porque o casamento é estabelecido quando e onde no Éden pouco depois da criação da Doniago duas instituições que estão sendo atacadas nesses tempos foram instituídas lá no Éden o sábado e o casamento quando eu digo que essa questão de criacionismo e revolucionismo é muito mais do que uma discussão científica é uma coisa espiritual não estou brincando porque na verdade o inimigo usa um modelo defendido por pessoas até inocentes pessoas sinceras mas ele usa um modelo ideológico científico para destruir os fundamentos daquilo que embasa quase que toda a teologia bíblica salvação a queda o grande conflito o casamento e o sábado estão lá em Gênesis então você começa a entender por que a maior parte das igrejas adotou uma teologia liberal que entende Gênesis como sendo um mito uma alegoria porque é conveniente para o inimigo até que as pessoas tenham religião e tenham a Bíblia na mão mas se elas não crerem na literalidade de Gênesis ele já ganhou muito com isso solapando realmente os fundamentos de coisas importantes como o casamento e uma nação protestante como essa aprova uma lei que realmente vai contra uma lei de Deus mas o que tem a ver o casamento com a lei de Deus olha só que interessante assim que eu li que eu acompanhei essa aprovação do casamento de pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos me veio a memória um texto de Ellen White no livro maior discurso de Cristo em que ela relaciona sábado e casamento e fala que o casamento é uma lei de Deus olha que interessante então tiveram origem o casamento e o sábado instituições gêmeas para a glória de Deus no benefício da humanidade então ao unir o criador as mãos do santo par em matrimônio dizendo um homem deixará seu pai e sua mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne enunciou o que? a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão até o fim do tempo aquilo que o próprio pai eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem interessante ela disse que o casamento é uma lei de Deus também então o que aconteceu nos Estados Unidos da noite para o dia uma lei de Deus foi trocada por uma lei humana isso aconteceu recentemente e ninguém reclamou alguns reclamaram mas ficou por isso mesmo antes dessa aprovação da lei federal alguns Estados eram contra alguns eram favoráveis mas uma vez que a Suprema Corte por um voto de diferença votou pela aprovação todos os Estados norte-americanos tiveram que aceitar isso aí e uma mulher já foi presa por se recusar a fazer um casamento no seu cartório cristãos que são contra isso não podem ter mais cartório nos Estados Unidos e no Brasil também está difícil porque aqui também a coisa está pegando então é assim que as coisas vão aqui eu vejo um laboratório um ensaio do que mais a frente vai acontecer de novo os Estados Unidos vão trocar uma lei de Deus por uma lei humana votando isso também lá ou no Congresso ou na Suprema Corte não importa resultados fazer uma pequena avaliação dos resultados da visita tremenda visita do Papa Francisco aos Estados Unidos acompanhando pela mídia americana mesmo Hanfton Post na sessão de política trouxe uma matéria interessante o Papa Francisco quer ser presidente do mundo foi uma brincadeira do articulista ele fala assim ok isso não é realmente um trabalho uma ocupação real mas ele está buscando liderar e conduzir uma conversação global ele quer ser uma espécie de articulador do mundo dos líderes no sentido de buscar essa união não são mais religiosos que estão analisando isso agora é a imprensa secular que está enxergando coisas que talvez alguns religiosos não enxergam ainda aqui El Mundo América proclama Francisco líder moral planetário interessante né Folha de São Paulo politicamente Francisco tenta se mostrar um pai para todos essa matéria me chamou a atenção quem escreveu? Rubens Ricúpero ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e ele diz assim entre outras coisas que outro líder mundial seria capaz em uma semana de conquistar o homem da rua e os poderosos de dois países opostos em tudo como Cuba e Estados Unidos quem seria capaz disso? Qual é o segredo de Francisco única pessoa que consegue ser aplaudida por 193 países na ONU e escutado com respeito pelo mais polarizado e rancoroso congresso da história americana? Em meio a um deserto de líderes de políticos medíocres sem grandeza que erguem muros contra a gente desesperada ele, Francisco brilha como a consciência moral da humanidade isso é forte vindo de um embaixador ex-embaixador político isso é muito forte Papa Francisco Estados Unidos podem curar feridas abertas no mundo eu já li sobre isso em algum lugar também ferida mortal curada curada por quem? pelos Estados Unidos mas isso é muito interessante você vai para casa agora abra sua Bíblia e leia Apocalipse 13 por favor junto com Daniel capítulo 7 e lembre de tudo que eu falei essa noite aqui não acabou ainda calma mas assim é outra tarefa importante para você e se você que está me ouvindo aqui ou lá no nesse vídeo não conhece essas profecias por favor peça para um adventista que conhece bem a Bíblia estudar com você esse assunto é muito importante não dá mais tempo de brincar com essas coisas Christian Today diante Cristo a irmão em Cristo como os protestantes pastores protestantes veem o Papa o que aconteceu? mudou a visão deles? sim diante Cristo a irmão em Cristo e diz assim a matéria que quase 4 em cada 10 pastores americanos protestantes dizem que o Papa conhecido por sua humildade preocupação com os pobres tem tido um impacto positivo sobre suas opiniões a respeito da igreja católica estão mudando sua forma de ver aliás o Tony Palmer bispo anglicano antes de falecer já dizia o protesto acabou o protesto acabou ficou no passado o Papa já se reuniu também com os valdenses lá no Piemonte na Itália pediu perdão eles pediram perdão está tudo certo está tudo resolvido tem muito se eu acreditasse na imortalidade da alma eu ia dizer que tinha muito reformador se revirando na sepultura agora Lutero Calvino Zwinglio os valdenses que foram queimados lá nas fogueiras não estou dizendo que não deve haver perdão claro que não não é isso mas também não dava para pôr uma pá de cal em milênios de história e perseguição assim como se de repente tudo tivesse resolvido a coisa mais complicada e mais ainda levando em conta que na verdade a igreja romana não mudou não mudou a bíblia mostra isso quando coloca ali a besta como um ser que é um leopardo e a bíblia mesma diz que pode um leopardo mudar as suas manchas não e a bíblia usa João usa o mesmo símbolo que Daniel usa no capítulo 7 do seu livro um leopardo é uma besta com um corpo de leopardo parecendo um leopardo não muda as estratégias são diferentes mas a intenção é a mesma revista Timing daquela mesma semana olha que coisa interessante o novo império romano o alcance global do Papa Francisco a imprensa está percebendo há um novo império despontando nesse planeta a imprensa e o novo império o novo império Obrigado.